Agora, a questão de ser mulher e negra, né? Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Eu já me rotulado de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Posso começar, assim, da Luciana Criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente tende a não responder a platina, por que eu vou dar tratamento com ela à base de platina? Eu tenho que buscar outro tipo de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em seis meses. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. Eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença fosforme e as questões sociais. E nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação às políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto